Foda, tricocass! Eu paguei pro Cepinho! Eu paguei pro Mota! Eu paguei pro Mota! Eu não ganhei nada! Eu bati a foto com o Mocão quando ele chegou! Opa! Chegou hoje! Vai ser quanto jogo? 1x0! Gol de quem? Gol do Lucero! Vai ser no começo ou no fim? No finalzinho! Ai, covarde! Vai ser no jogo! Porque eu acho que... Na moral... Olha o caralho! Suga palo! Irmão e dia feliz Tudo que eu conquistei Comigo eu vou levar Seguindo pra reta uma série A Respeito não se cobra Com luta se conquista Sempre plantando confiança No meu dia a dia Dentro do castelão Jamais teme ninguém Tive muitas vitórias E derrotas também Muito o que? Muito inimigo nessa vida Tu vai encontrar E finge ser leão Mas tosse por zambar Isso não é o jogo Isso é a realidade Bate de frente Pra tu vem Que a trupa é de verdade Bate! De frente que você vai ver Leão da trupa arrebentando E põe ver a B Onde sinistro Tá tudo indominado Bato no peito E solta mais forte Bate! De frente que você vai ver Já fez uma sombrinha Graças a Deus Um sombrinhão Todo mundo em pé Pai 4 2 5 Tidak 5 7 6 Alegria de Tres, Alegria de Tres, Alegria de Tres, Bocatino, Feliz dos, Maria de Tres, Vinte e nove, Guilherme, O nosso setor já está completamente lotado E só chegando mais gente Não tem mais espaço Aquele ali já lotou também Esse aqui ainda falta um pouquinho Mas provavelmente vai lotar Bem capaz dessa galera ir pra lá E os caras também lotaram o lado dele Só ali que está faltando um pouquinho Mas a diferença é muito pouca Vamos ganhar essa porra Como é que está o clima aqui Olha como é que está o clima Tomara que seja aqui o gol Eita caralho 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Obrigado.